Esse é o DJ Abdo, só toca mandelão Eita, é a metralha dos baile, só mandelão Abdo DJ, tu sabe que eu quero dar Não fica de mimimi, pode começar a botar Abdo DJ, tu sabe que eu quero dar Não fica de mimimi, pode começar a botar Pode começar a botar Bota, 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 bota Não fica de mimimi, pode começar a botar Bota, 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 bota Não fica de mimimi, pode começar a botar Pula no trampolim, caiu de boca na boca Pula no trampolim, caiu de boca na boca A vida do Didi pode começar a botar Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bim, bo, que rainha da puta aí tu vai A vida do Didi, tu sabe que eu quero dar Não fica de mimimi, pode começar a botar A vida do Didi, tu sabe que eu quero dar Não fica de mimimi, pode começar a botar Pode começar a botar Pode começar a botar Bota, 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 bota Não fica de mimimi, pode começar a botar Bota, 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 bota Não, não fica de mimimi, pode começar a botar Bota, 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 bota Caio de boca na toca na pula no trampolim A vida, a vida o DJ Pode começar a botar Bota, 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 bota A vida, a vida o DJ Pode começar a botar Bota, 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 bota Rainha da puta arituba Abindo DJ, tu sabe que eu quero dar